Ei, sempre, o jogo vai começar Me paguei as palmas, preparei a dança Mas espera que eu não vou tocar Tá na hora do começo, do princípio e do início A aula é muito boa, o jogo vai começar E eu já disse, e ele é o que? Tá na hora do início, do princípio, do começo Tá na hora do começo, do princípio E tá na hora do começo, do início O jogo vai começar Alô, meus filhos Alô, mamãe Ursula Mais alto Alô, mamãe Ursula Não estou escutando Alô, mamãe Ursula Aí, meus amigos Assim é melhor Agora escutem bem Vou sair um pouquinho Para falar com o diretor da ópera municipal Para que vocês toquem num show de alta classe Enquanto eu não volto Quero que vocês toquem uma música civilizada Para os nossos amigos E não essas coisas barulhentas E lembrem-se, não toquem rock Vocês entenderam? Sim, mãe O que foi? Sim, mamãe Ainda, moço, nao, ursula Sim, mamãe Ursula Sim, mamãe Ursula Cai a boca Ok Meu filho, Laúcio Por que você não começa a tocar Aquela doce melodia Que a mamãe fez E que papai e o urso Adoravam ouvir quando ela vivo Não gostava não, mãe A música é tão ruim que ele se matou Uh, aproveita agora A mamãe foi embora Ela vai demorar Tão descartando Eu não vou comigo e sou de trabalhar Sempre um rio Vou pescar boa vida Se se ouve na boa O rio da noite eu peço na lagoa A mãe já falou Tá de papo pro ar Sai vagabundo e vai trabalhar Vida boa Eu quero boa vida É só chocar o ozol Vem comigo Vamos pescar Uh Aí o ozol falou pra minhoca Quer estar na voltinha? Outro dia Por engano Vi um peixe americano Não mordeu a risca E quase se enfoca Iniciei a sua mão Com o x-minhoca A mão de minhoca Na minha cabeça Resolvi E trabalhar Mas como? A que horas vou pescar? Já sei Vou começar Pelas férias Assim que eu pego na flechão Volto e vou pedir No lincelo É por aposentar Aqui eu tô Muito obrigado Essa canção quase que me fez chorar E agora eu vou apresentar pra vocês Meu irmão de eu mesmo Eu sou de morso Ali no canto do canto baixo Está o urso Na bateria do urso E quem está ali no piano É o urso Hoje nós temos uma grande surpresa pra vocês Vamos apresentar dois primos cantores E os pecantes que davam à toa E tu Então trouxeram tudo que tinha mais Tropezaram no topo E davam atrás de um todo E tocaram na toca do Hã? Tatu? Eles querem trocar uma bomba de gasolina quebrada Com o ovo de galinha Chacoalhada Chacoalhada Vocês não entenderam? Nem eu Vem apareçam rapazes E palmas pra eles Obrigado, pai Eu sou Iobita E esse é meu irmão Manovo Repita Tá bem? Eu sou Iobita E esse é meu irmão Manovo Repita Repetir o quê? Ora, homens Repita o meu nome É mesmo Eu esqueci Mas por que você está chacoalhando essa galinha pra lá e pra cá?